O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade. A adolescência é um momento especial na vida do indivíduo. Nessa etapa, o jovem não aceita orientações, pois está testando a possibilidade de ser adulto, de ter o poder e controle sobre si mesmo. E é exatamente aí que mora o perigo. O encontro do adolescente com a droga é um fenômeno muito mais frequente do que se pensa e, por sua complexidade, difícil de ser abordado. De cada 10 dependentes das drogas, cerca de 9 iniciaram o vício pela maconha, a primeira droga para mais da metade dos consumidores. Quem a forneceu foi um amigo ou um conhecido. Na grande maioria das vezes, a rua foi o local onde tudo começou, por curiosidade ou por influência. Drogas e adolescentes são uma má combinação, pois os adolescentes podem se tornar dependentes de substâncias mais rapidamente do que os adultos. Rui, que hoje tem 26 anos, começou a usar droga aos 13 e desde então nunca mais parou. O álcool também é uma das drogas mais pesadas que existe, ó. E é uma droga lista que todo mundo pode comprar a qualquer lugar. Fiz vários tratamentos, já fui fumar, já fui fumar, já fui fumar, já fui fumar, passei nove meses, passei dois anos e pouco sem fumar, depois voltei de novo. Vou morar em São Luís, perdi meu serviço, perdi minha mulher, tudo por causa de droga. Minha família, assim, é um desgosto para minha família, né, porque não tenho mais confiança em casa, assim, não tenho confiança em minha mãe e meus irmãos. Quando eu não tenho, pego o dinheiro dela, pego coisa dela, eu vendo. Em 2010, através de um ciclo de palestras realizadas nas escolas, a cidade de São Bento conheceu o jovem Gessé, o menino homem, que encontrou nas drogas a destruição para a sua vida. Comecei primeiro comando cigarro, depois comi cheiro e cola, depois parti para a maconha, depois da maconha e cocaína, e agora acabei no crack, foi o pior que tem. Essa droga aí que destruiu a minha vida. Mas para quem ainda não acredita na ressocialização desses usuários, saibam que a fé move montanhas, e mudar é possível. Rogério foi dependente das drogas por boa parte da sua vida, passou por altos e baixos para conseguir manter o vício, mas hoje ele está completamente liberto, e por várias vezes ministrou palestras, falando sobre o assunto. As drogas entraram na minha vida como um bom moço, mas se mostrou algo escuro para mim, algo negro, algo horrível, em que eu presenciei, mas eu tive a benevolência de Deus de sair desse mundo. O que a gente pode, em termos de conselho, é o exemplo da nossa vida, o sofrimento que a gente teve no uso contínuo de droga, e dizer para elas que não vale a pena. A psicóloga Marina fala sobre os motivos que vem levando muitos jovens a embarcarem nesse caminho, muitas vezes um caminho sem volta. O público que a gente atende, usuários de droga, a gente percebe que há uma fragilidade muito grande nas relações sociais, principalmente com relação à família. Pais sempre conversam com seus filhos, sempre orientam seus filhos. Eu sempre digo que os pais que prestam atenção nos seus filhos, eles percebem qualquer indicativo daquilo que não é normal no filho. Por exemplo, se é aquele filho que geralmente ele é mais alegre, ele é mais falante, de repente ele fica mais retraído, ele muda de comportamento, é um dado a se perceber. Acho que a base primeiro é essa, o diálogo é importantíssimo. Quando a pessoa usa droga, geralmente ela não admite que está viciada, então o diálogo é essa aproximação. Com relação aos serviços, nós temos os centros de assistência psicossociais, que são os nossos capos. Para o delegado Sindones, a única maneira de acabar com o problema é apreender todos os traficantes. Esses traficantes, eles têm que ser combatidos, a sociedade tem que nos ajudar a informar os pontos de droga anonimamente, através do disco de denúncia, ou através do 190, ou pedir para uma audiência com o delegado e dizer aqui, para a gente poder fazer um relatório, fazer um estudo, mandar um investigador comprovar a movimentação de traficantes lá, qual é a origem dessa droga, porque não basta a gente ficar pegando, prendendo o pequeno traficante e deixando o maior, o peixe grande solto, que ele vai substituir aquele avião, aquele revendedor da droga.